O Mãe Belo Este Mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar E me ensine a ver Todo engano e beleza Que amar na turdeza No tapete ao voar Todo engano Eu me deixo ver daqui E agora eu posso ver E me dizer Que estou no mundo novo por você E agora eu posso ver E agora eu posso ver E agora eu posso ver Neste povo tão lindo Volando e subindo O Mãe Belo Este Mundo E o Mãe Belo Este Mundo E o Mãe Belo E o Mãe Belo Este Mundo Uma Mãe Belo Este Mundo E a o Mãe Belo Este Mundo E o Mãe Belo Este Mundo E as Leila Alemão e a o Mãe Belo Este Mundo Obrigado.